Um dia histórico no Senado. Ainda corre a sessão de admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Vamos com imagens ao vivo lá de Brasília. Nesse momento, os senadores já voltaram do intervalo e o senador Eduardo Amorim está em pronunciamento. A sessão já foi retomada. Ele é o 23º a falar. Eduardo Amorim é a favor da admissibilidade do processo de impeachment. Cada senador tem 15 minutos para debate. 68 senadores estão inscritos para usar a tribuna, entre eles os representantes de Sergipe. Então, ainda faltam aí 45 a falar. Na ordem, o senador Antônio Carlos Valadares será o 47º a discursar. E a senadora Maria do Carmo Alves será a 51ª. A votação será eletrônica e começa logo após os pronunciamentos. Agora vamos voltar ao Senado. Nesse momento, o senador Eduardo Amorim está se pronunciando na tribuna. Vamos ouvir um pouco do que o senador está falando. ...humildes, está sofrendo o descaso do Estado brasileiro. Cada vez que necessita de qualquer serviço público. Para citar a saúde como exemplo, a área com que trabalho, a maioria dos brasileiros não é acolhido com dignidade em um hospital público, na maioria das vezes, senador Aluísio Nunes. Outra consequência grave dessa má gestão está na imensa dor social, a dor coletiva, a dor de milhões de brasileiros provocada pelo desemprego. Quase 12 milhões de brasileiros, senhor presidente, perderam seus postos de trabalho e estão sem perspectiva de encontrar uma nova colocação no mercado, onde, a cada dia, inúmeras empresas fecham suas portas e indústrias, diminuem a produção e reduzem investimentos. Não dá mais para acreditar no governo que aí está. Em Sergipe, o meu Estado, a situação não é diferente. Lá, a cada mês, contabiliza-se, senadores, mais de 5 mil novos desempregados, com grande redução do número de vagas oferecidas, o que é muito triste. No setor da educação, o quadro também tornou-se muito grave neste governo, que se autodenomina de pátria educadora. No Brasil, lamentavelmente, a grande maioria das escolas públicas não oferece um ensino de qualidade. A evasão escolar é muito alta. O número de analfabetos é assustador. Em pleno século XXI, e milhares de estudantes, senhor presidente, ficaram desamparados pela perda do financiamento estudantil. Nós ouvimos aí o senador Eduardo Amorim, na sessão que vai deliberar se a presidente Dilma Rousseff será ou não passar pelo processo de impeachment. Pela ordem, o senador Antônio Carlos Valadares vai falar, é o 47º a discursar, e a senadora Maria do Carmo Alves será a 51ª. Pelo andamento, a previsão sobre o início da votação e encerramento dessa ação é por volta das 9 horas da noite.